Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Vamos lá Like, 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 se inscreve Rapaziada, olha o que eu achei Ele estava parando lá fora Esse cachorro é marrom e grande Que é exatamente o completo oposto do Pudo pequeno e branco do Fre... Velma? Eu... O que que tá pegando, hein? É, você não parece muito bem Eu preciso te ar Rapaz Confesso que se isso daí, pelo mínimo Acontecesse um lance desse daí na série Já seria interessante, tá ligado? Vixe! Eu não achei que isso aconteceria Tô se aplicando o pior Oxe Cruzes Rapaz 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 Vai resumir os mistérios juntos Não é simplesmente Te ouvir de certo Mas você começou a Comer as coisas no mais Sabem Eu nunca tinha parado pra pensar Mas como é que o Scooby Consegue falar É agora que você mencionou Parece bem estranho mesmo É tipo Qual o sentido disso? Minha nossa Velma Talvez você tenha descoberto algo E nem impede A gente só vai ter acabado Vai ter um poder O risco Vai continuarmos Vai continuar o mundo E voltamos A nossa espécie de ventura Mas você Como só o amor Defeitos 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 Caraca Caraca Eu já quero que um dia já tivemos Mas cada vez o capitão Mendoza sua essência E essas pessoas Não são mais defeituosas pela galera Defeituoso? Mas esse é o melhor agora Não importa Eu vou acelerar Após o avós caraca maluco mano do céu cara esses 3 minutos e 45 segundos conseguiu ser melhor do que o que eu vi até agora em Velma você tá maluco, tudo bem que ele usou o formato da Velma atual mas mesmo assim esses 3 minutos e 45 segundos que eu vi ficou melhor do que os dois episódios de praticamente juntando os 2 50 minutos de Velma ficou melhor, com certeza melhor do que a série em um todo mano, se faz desse jeito aqui quer fazer a série adulta? ok, faz mas faz desse jeito assim, nesse formato aí esse cara acabou de ensinar como deveria ter sido o Velma, assim se fosse assim, meu irmão caraca, eu ia ver com gosto na moral, eu ia ver com gosto na moral, na moral mesmo caraca mano, e deu medo, tá? deu medo esse cachorro aí deu medo do caramba